Nesse navio, vindo em 1908, ele está aí atracado no Porto de Santos, ele trouxe 793 japoneses, eram 165 famílias. Desses 793 japoneses, 376 eram oriundos de Okinawa, 1908. Vamos lembrar que... 363, 363? 376 de Okinawa. 376 era de Okinawa. Era de Okinawa. 793 era o total. Então, a probabilidade desses 300, pelo menos, saber o TODEM, né? Exato, porque em 1901, 1903, passou a ser ensinado nas escolas, né? Então, o navio, ele parte em 1908, nós temos uns aninhos aí para chegar, gente, habilitada em TODEM. Então, essa é uma lógica, mas isso não se observou historicamente falando, sem registros, né? O que pode ter acontecido é que, se não veio algum prático, ele não lecionou a brasileiros, apenas dentro das colônias japonesas. E aí E aí E aí E aí E aí